Depois de longa batalha judicial, o intermediário Paulo Sérgio Palomino conseguiu comprovar que Ronaldo Fenômeno e Corinthians deixaram de honrar com o comissionamento prometido pela indicação da empresa Hipermarcas ao clube. A justiça condenou ambos a indenizá-lo na proporção de suas participações no negócio. Ronaldo, que precisaria pagar 90% de quase R$ 1 milhão, o fez recentemente e já está livre do processo. O Corinthians, apesar de arcar com apenas R$ 100 mil, segue inadimplente. Os próximos passos do credor são quase rotineiros para o clube nos últimos anos. Bloqueio de contas e, se necessário, penhora de bens.